A 3D Suplementos é uma loja completa para você que é um praticante de exercícios, para você que quer qualidade de vida e o assunto hoje aqui, Diego, a glutamina. Ela traz muitos benefícios não só para o praticante de exercícios, como também para aquele que não pratica, aquele que quer uma qualidade de vida. Exatamente. A glutamina faz a manutenção do sistema imunológico, deixa o seu corpo mais forte e evita quanto a febre, resfriado e outros tipos de bactérias. Ela também regula o sistema digestório, faz com que os alimentos sejam absorvidos melhor pelo seu corpo. Muito bom. Então você já conhece agora os benefícios da glutamina e está esperando por você com uma promoção incrível. De 119 por 89,90 a 300 gramas. Essa semana. E você não pode deixar de aproveitar. São dois endereços. A Genormeira 522 e Otávio Pinheiro Brizola 349. Telefone? 3204-1491. 3D suplementos? Mas com a loja, a sua melhor opção. Hoje aqui na Aquarela Moda Bebê Infanto Juvenil, nós vamos falar de pijamas. Amanda, é uma delícia a criançada chegar em casa, tomar um banho e ficar bem quentinho, não é? É, sim, Andréia. O Leonardo está vestindo esse conjunto que está uma graça. Lindo, conjuntinho de dinossauro que brilha no escuro. E quanto sai esse pijama? Em três parcelas de R$32,90. Agora a próxima é a Karina, está com esse macacão, gente, é muito, dá para sentir que ele é muito quentinho, só de passar a mão. Ele é maravilhoso. Também brilha no escuro? Brilha no escuro também. E o valor? Também em três parcelas de R$32,90. E ó, lembrando você, coleção de inverno aqui da Aquarela com 10% de desconto e ainda tem a ponta de estoque do ano passado de inverno, 50% de desconto. Isso mesmo? 50%, né, Amanda? Onde fica a Aquarela? Nas áreas leite, 1882. Diz o telefone. É 3227-8341. Vista seu filho. Com as cores da Aquarela. Então vem correndo. Só aqui no território do jeans você encontra uma grande variedade. Eu começo mostrando para vocês shorts. Dá uma olhada quantas cores, vários tipos de lavagens, vem até com cinto. A partir de R$54,90. E dá uma olhada na grande variedade que você encontra de calças, vários tamanhos, do 34 até o 60. Dá uma olhada que calça linda. Essa é um tamanho 60 e sabe a partir de quanto? A partir de R$54,90. E dá uma olhada, gente, rica em detalhes, linda demais. As calças que você encontra aqui no território do jeans tem masculino também. Bermudas ou calças a partir de R$54,90. Vem pra cá e venha conferir. São dois endereços. Rua Joaquim da Silva Marta, 710. E também no cascadona Batista, quadra 2. O telefone é o 3222-6355. Esse é o território do jeans. Os sorteios que a Rede TV Shop, junto com os seus parceiros, vem realizando no Facebook já fez mais de 30 ganhadores. E você sabe que pra participar é muito simples. Facebook.com barra rede TV Shop Bauru. Neste momento está acontecendo mais um sorteio. O prêmio é sensacional. Então corre participar e boa sorte. A Bandeirantes Bauru é uma loja completa. Os melhores preços e sempre tem promoção, né? Sem dúvida. E aqui estamos trazendo 40% de descontos nos calçados da Bracol, da Estival. E dividimos no cartão pra vocês. E tem muito mais, né, Renê? Sem dúvida. Silicone com preços imbatíveis. E... É claro que a gente vai falar da mangueira, né? A nossa mangueira. O preço tá incrível, né, Renê? R$ 2,90. Gente, você não vai acreditar nas promoções que você só encontra aqui na Bandeirantes Bauru. Produtos de muita qualidade e os melhores preços. É claro que é aqui. Vamos passar o endereço, Renê? Avenida Rodrigues Alves 2170 e pelos telefones 3104-9900 ou SOS 9772-3112. E é claro, pra sua manutenção, produção e segurança melhor do que antes... E o sucesso de uma empresa depende de uma boa administração, de um bom planejamento, mas também de um bom escritório de contabilidade. Vou recomendar um ótimo Rui Rocha Assessoria Contábil. Pra você que está pensando em abrir a sua empresa, certo, Rafaela? Isso mesmo. Nós fizemos aberturas, as alterações contratuais, encerramento, qualquer atividade, qualquer porte da empresa. Bom, aqui é o seguinte. Não tem burocracia. Aqui tem solução. Isso mesmo. Muito bom. Então, se você está pensando agora em sair da informalidade, o lugar certo pra você, Rui Rocha Assessoria Contábil, que está há anos no mercado e olha, com o mais importante, credibilidade. Qual o endereço? Rua Engenheiro São Martem, 2138. Fica pertinho do Joaquim da Silva Marta. Telefone? 3234-5962. Rui Rocha Assessoria Contábil. A Falcão Espumas e Colchões está cheia de novidades. Eu convido você a vir conhecer o novo showroom de colchões, que está com uma promoção incrível para o mês de junho. Você vem aqui, escolhe um desses colchões maravilhosos e você pode parcelar em até 10 vezes nos cartões. Preços especiais pra você parcelar em até 10 vezes nos cartões. E tem também os acessórios. Você encontra aqui fronhas, lençóis, travesseiros, tudo com o melhor preço e muita qualidade aqui da Falcão Espumas e Colchões. Aproveite e dê um presente especial agora no Dia dos Namorados com a Falcão Espumas e Colchões, que fica na Rua Presidente Kennedy, 639. Tem estacionamento conveniado bem em frente e o telefone é o 3232-3044. Venha conhecer a Falcão Espumas e Colchões. Tchau! 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 É verdade. É um sapato muito usado por pessoas que trabalham na área da saúde, porque ele garante conforto e segurança. Certo. E não deforma com o tempo, né? Não deforma. Ele também tem uma palmilha especial de três camadas, que não deixa mau odor. E o mais importante é essa tecnologia aqui, que não deixa derrapar, né? Isso, isso mesmo. Ele é totalmente antiderrapante. Olha só. Então é segurança pra você e é muito confortável também. Olha só que maravilha. Stick Shoot fica em dois endereços a Brumax, né? Isso mesmo. Tem na 1º de agosto, 12h37. E aqui na Virgílio Malta, 3h10, com estacionamento conveniado bem em frente. Bom, o Stick Shoot é uma exclusividade das lojas Brumax, sinônimo de higiene e limpeza. Aproveite. Aqui na Original Troca de Óleo, você conta com serviços de primeira. Troca de óleo para moto, carro ou caminhão, com os melhores preços. Você conta também com troca de fluido de direção, troca do óleo de câmbio, troca do fluido de freio e limpeza do radiador e também limpeza do bico. E se você quer promoção em baterias, calotas ou palhetas, o lugar certo é aqui na Original Troca de Óleo. Os melhores preços, então você tem que vir pra cá e conferir. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 18h. E aos sábados, das 8h às 13h. Venha conferir os melhores preços no serviço de primeira, aqui na Original Troca de Óleo, que fica no endereço bem fácil. Avenida Castelo Branco, 3186. O telefone é o 3236-4839. Essa é a Original Troca de Óleo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Find Sparrow for me, and relay a message from Capitão Salazar, and tell him... Death would go straight for him. Would you say that to him? Please? The name is... The name is... A CIDADE NO BRASIL Dia dos namorados, muito bom ganhar um presente, ainda mais se for da Clá de Rê, onde você encontra muitas opções. Gisele, fala pra mim, masculino, jeans, tá super em alta, né? Super em alta, quem não gosta de ganhar um jeans. Esse colete, R$116,90 em até seis parcelinhas. Agora a coleção nova da Bivic também, sensacional no jeans, né? Várias opções masculinas a gente recebeu a partir de R$89,90, também seis vezes. A Clá de Rê tem mais opções de presente pra você, olha só, a perfumaria também é uma opção super bacana, não é? É, muita coisa pronta entrega, feminino, masculino, muitas opções mesmo. Feminino, jeans também, ó, coleção nova da Bivic aqui, olha, é uma mais linda que a outra, hein? Calças lindíssimas a partir de R$89,00 também, seis parcelinhas. Tem mais opções, você vem até a loja, você não acredita na grande variedade que você encontra aqui, olha só, as blusas também estão lindas. A sua namorada, o seu namorado vai ficar super contente, você vai acertar com certeza no presente aqui na Clá de Rê, que fica onde? Na rua Carlos de Campos, 958 Vila Sou, e o telefone 3238 7038. Assete no presente aqui na Clá de Rê, vestindo toda a família. A Doce Pã já está preparada para a sua festa de linda ser maravilhosa, não é mesmo, Nicole? Exatamente, Vivi, aqui na Doce Pã você vai encontrar desde a decoração os melhores doces. E falando em doces, a gente tem promoção nesse doce aqui, é o doce de batata doce, vem 50 unidades, por quanto, Nicole? Apenas R$14,50. Tem uma grande variedade também, né? Com certeza. Agora, tem mais promoção também, a gente vai falar desse pacote aqui, ó, de pipoca doce, da vovozinha, também vem 50 unidades, por quanto, Nicole? Por apenas R$13,99, Vivi. Tem que correr pra cá e aproveitar, gente, tá tudo muito lindo e cheio de promoção aqui na Doce Pã, que fica no endereço... Avenida Rodrigues Alves, 21111. O telefone... 3234 5100. Doce Pã. Uma delícia de loja. Surgida na cidade de Bauru com a sua formação inicial em 2008, influenciado por Black Sabbath, Led Zeppelin, a banda supersônica está levando o melhor do rock'n'roll para o seu público e você curte agora a Isabela, aqui na Rede TV Choc. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Isabela é uma menina que eu pago o pau, que qualquer um passa mal, curte cinema e viagem a sal, é tão espiritual. Isabela é tão gostosa e saca tudo de arte, é tão intelectual, mas em tudo é perfeito, eu sei que isso é verdade, vou te dizer a real. Fui carrega no peito, adorei, das águas passadas, não mudei, um vazio de ninguém completou, ei. Tudo que se fez, se fez, há muita coisa que ela vai encontrar. Essa noite, Isabela vai sensualizar o homem, solitão. Isabela pega o mundo inteiro com o corpo na mão, que ilusão. Vem, vem sentir o meu medo amado, vem, vem pensar o meu pecado, vem, venha pensar em mim o estado, vem, vem me ver da minha solidão. Vem, vem, vem. Ela é real e não é fruto da minha imaginação Sabe que não No final das contas ela diz que vai ficar tudo bem Mas sabe que não Nessa noite Isabela vai sensualizar o homem Solidão Isabela perca o mundo inteiro com o corpo na mão De ilusão Vem, vem sentir meu beijo amado Vem, vem cansado o meu pecado Vem, vem eu me enxarei Vem, vem eu me enxarei Vem, vem eu me enxarei com a Artforum. Fique ligado você, daqui a pouco tem mais som aqui na Rede TV Chave. O Básico Materiais para Construção amplia a sua loja para atender você, cliente, cada vez melhor. Agora você conta com mais uma unidade do Básico que fica na mesma quadra. O atendimento continua de primeira, assim como os produtos que você encontra aqui no Básico Materiais para Construção. E é claro que você garante aqui os melhores preços. Economia de verdade na sua obra é aqui no Básico Materiais para Construção. Você pode ligar pelo telefone 3281 6060 e agendar uma visita com os representantes do Básico e garantir o melhor preço de Bauru e toda a região. O Básico Materiais para Construção fica na Avenida Cruzeiro do Sul 3744 e agora também no número 3706. Vem economizar aqui no Básico Materiais para Construção. Móveis Bela Vista Móveis Bela Vista tem tudo o que você precisa, mas o assunto agora é trocar o seu estofado por um muito confortável, muita qualidade, 3, 2 lugares, no suede amassado com preço imbatível. De R$ 899,00, você fala que veio aqui na Rede TV Shop, que já era bom, fica melhor ainda, por apenas R$ 799,00, R$ 100,00 de desconto, 10 vezes R$ 79,90. Então tem que aproveitar isso aqui também, olha, 3 e 2 lugares com silicone no encosto, um tecido suede animale, que é muito bom, muito confortável, de R$ 1.399,00 por apenas R$ 1.299,00, por todo esse conforto, tem 10 vezes de R$ 129,90. Então você tem que aproveitar, são 3 opções de cores para você. A pronta entrega, entrega em até 24 horas. Tudo isso e muito mais, esperando por você aqui no 1º de agosto, 431, telefone 3243-5899. Móveis Bela Vista, qualidade e beleza para a sua família. Aproveite! A Rede Biodroga sempre tem uma pertinho de você, com medicamentos e também cosméticos. Dá uma olhada nessa linha especial para barba, que você encontra aqui. Tem shampoo em barra, shampoo líquido e também pomada. É a farmácia que está recheada de ofertas para o Dia das Mães. Dá uma olhada nesse jornalzinho que você já encontra, tem muita promoção. E eu separei algumas, ó, inalador da Medicaid por apenas R$ 130,80. Tem também, ó, aparelho de pressão, arterial digital de pulso por apenas R$ 91,20. Agora vamos falar, ó, Neurotabs. Tem a tradicional, a feminina e também a Hair por apenas R$ 69,90. Vem 90 cápsulas, tem muita promoção. E você sempre encontra uma Rede Biodrogas pertinho de você. Acesse o site www.redebiodrogas.com.br e encontre a Rede Biodrogas mais perto de você. Um novo conceito em saúde e bem-estar. Não é plano de saúde, não tem mensalidade. Uma clínica particular inova saúde com um grande diferencial, acessível a todos, certo, Sérgio? É isso mesmo, Eric. E para melhor atender a população, com duas unidades em Bauru, em Agudos e Lençóis Paulistas. Muito bem. Aqui ao meu lado também, o doutor Júnior, quais são os principais benefícios? Olha, Eric, a Clique Nova Saúde, ela traz esse diferencial de saúde e bem-estar para a população de Bauru e da nossa microrregião, como bem o Sérgio colocou. A gente atende mais de 28 especialidades médicas e também damos todo o suporte em serviços auxiliares, diagnóstico e terapia. A Clique Nova Saúde veio para mudar realmente o conceito, trazendo uma opção para quem não tem condição ou está sem condição no momento de manter o seu plano de saúde e também não quer ficar dependente do sistema único de saúde. Muito bem. Para mais informações, acesse... inovasaudebrasil.com.br Inova Saúde. Na sua clínica para toda a família. Inova Saúde. Inova Saúde. Inova Saúde. Olá, Papai Vander. Sou aqui para agradecer o tanto que você gosta de nós, de mim, da Bia, do Richard e queria falar para você um feliz dia dos namorados e obrigada por guardar 15 anos do meu lado. Fica com Deus, te amo. Queria te dizer que desde aquele dia 28 de janeiro que eu te conheci, você olhou para mim, eu olhei para você e hoje a gente está junto, construindo o nosso futuro. E eu agradeço a Deus muito pela sua vida e que a gente possa construir e realizar tudo aquilo que a gente está sonhando junto. Eu te amo. E a gente está aqui para mais uma entrega dos sorteios da Rede TV Shop, a gente está na loja da 3D Suplementos. Essa loja incrível que sorteou, gente, nada mais, nada mesmo que um ano desse suplemento aqui. Eu vou chamar o Ronan, que está aqui representando a loja para conversar um pouquinho, para a gente explicar. Ronan, é só para quem treina que serve esse suplemento? Não, ele é um suplemento feito à base de alimentos como carne, ovos e leite. Então, quem consome já esses alimentos, não tem problema algum utilizar o suplemento Whey Protein, né? Olha que legal, agora eu vou chamar a sortuda. É a Luana, que participou pela primeira vez e já ganhou esse super prêmio. Luana, está feliz, claro, né? Super feliz. Agradeço à Rede TV, à 3D, por oferecer esse produto, que é muito bom e que eu já treino, já conheço, mas agora eu fico um ano aí. Mais tranquila agora, né? Sim. Ó, a Luana pode continuar participando, que pode ser a próxima sortura, quem sabe? E você, continue participando do sorteio da Rede TV Shop, é só entrar no facebook.com.br Rede TV Shop, Paulo, sempre tem um sorteio incrível lá para vocês. Afinal de contas, a Rede TV Shop é o seu canal de vendas e oportunidades 24 horas por dia. Eu não quero que você seja louco, mas ele é um black man. Um black man. Eu nunca vi você assim, cara. Meus amigos e teus roxas. Então, come back all bougie, man. Come back, got your damn pants up to your damn stomach. Então, vocês estão vindo para a cidade? Sim, estamos vindo para o weekend. Can eu ver sua licença, por favor? Ele não está dirigindo. Eu não me perguntou quem estava dirigindo, eu pedi para ver sua ID. Você me chamou de Dean e eu me lembro, meu irmão. Então, quanto tempo tem isso que está acontecendo, essa coisa? Nós nos contratamos Georgina e Walter para ajudar a cuidar de meus pais. Quando eles morrer, eu não consegui deixar eles ir. Você põe em frente de minha filha? Eu vou desistir. Ela vai cuidar disso para você. Como? Hypnose. Eu estou bem, na verdade. Você está listo para isso? Eu estou bem, na verdade. Então, eu vou fazer o meu research. Apparently, a whole bunch of brothers have been missing in this suburb. Mas é legal. Por favor, você não está com medo de isso, mano? Eu não sei o meu irmão aqui. Eu estava dizendo que você estava muito mais confortável com o meu estar aqui. Eu estou. 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 Se você está com dificuldade de fazer a limpeza na sua casa, na sua empresa, a Brumax tem a solução usando o acessório correto. Daqui a pouco aqui na Rede TV Shop, não sai daí. A Almeida Agropet é uma loja completa, os melhores produtos com os melhores preços e tem também muita novidade. A gente separou novidades incríveis para vocês, a gente começa falando de chapéus. Dá uma olhada, uma grande variedade, vários tamanhos, vários modelos e você não vai acreditar no preço. A partir de R$ 189,90. E tem muito mais, agora a gente vai falar de botas. Fabricação própria aqui da Almeida Agropet, vários modelos a partir de R$ 69,90. Agora a gente vai falar dos bonés, tem masculino e feminino, uma linha completa a partir de R$ 27,90. Tem que correr para cá e aproveitar. Rua Sebastião Aleixo da Silva, 229. O telefone é o 3239-1493. Venha conferir tudo isso aqui na Almeida Agropet. Gilberto, limpeza gera custo e custo gera estresse, dor de cabeça e aí. É, aí é o seguinte, quando as pessoas chegam aqui com todo esse problema, o coração chega aqui batendo Brumax, 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 Brumax. Aqui, Eric, não tem esse problema. Aqui, se usar o chinelo, o anti-estresse, exclusividade da Brumax, seguramente o seu coração saiba aqui batendo. Brumax, Brumax, Brumax. Muito bem, tem promoção para o mês das mães. Lógico, nós não podemos esquecer da nossa mãe querida que tanto faz por nós e ela merece trabalhar desestressada. Uma promoção de R$ 39,90 no mês das mães por apenas R$ 35,00. Se levar o terceiro par, 50% de desconto. Bom, isso não é tudo, olha só, aqui tem uma vasta linha de produtos de fabricação própria. É, aqui você não tem intermediário. Todos os produtos são fabricação própria, como você mesmo disse. Aqui você tem profissional altura, sempre orientando produto certo para o local certo. E não basta só isso, você tem que usar também o acessório correto. Porque se você tem produto certo para o local certo, estradeira industrial e o acessório correto, que você encontra aqui na Brumax, seu custo cai lá embaixo, sua produtividade ganha muito. Olha só, novidade isso aqui, é um lançamento, né? Exatamente. Aqui eu economizo água, eu economizo tempo, é prático, não é? Não dói as costas. Não dói as costas, não dói o braço, economiza produto e dá produtividade. Temos três da linha, como eu disse. Doméstica, sem profissional e profissional. Duas lojas para bem atender, Vigília e Malta, 310, 1 de agosto, 12h37. Se você quer economizar de verdade na limpeza, é aqui na Brumax. Sinônimo de higiene e limpeza, vem pra cá. E agora eu vou apresentar pra vocês a clínica veterinária Vista Alegre. E quem tá comigo aqui é a doutora Roberta, há mais de 20 anos no mercado e recentemente voltou a gerenciar a clínica, né doutora Roberta? Isso aí. Vamos apresentar a equipe pro pessoal. Ok, eu sou veterinária responsável. Aí tem a doutora Lívia, que é a veterinária, meu braço direito, na verdade ela fica com os plantões quando eu não estou e me ajuda em tudo. Tem a Paula, que é esteticista super competente, inclusive ela que ministra os cursos de banho e tosas aqui na clínica. E o Carlos, que é o nosso gerente. Agora vamos contar um pouquinho dos serviços que a gente encontra aqui na clínica. Além de consultas, consultas domiciliares, vacinas, internações, cirurgias, banho e tosas, hospedagem, a gente ainda tem as especialidades de acupuntura, homeopatia e agora mais novo no mercado, nutrologia animal. Olha que bacana, e tem um atendimento também todo especial, né? Sim, sim, a gente atende 24 horas e fora isso, das 8 da manhã às 20 e de segunda a sexta e sábado, das 8 da manhã às 15 horas. Vamos passar o telefone pro pessoal. Ok, 3239-5735 e o plantão 24 horas 9-9652-8074. Agora vamos passar o endereço. Alameda do Jasmins, 608, na esquina do Cartola. Venha conhecer a clínica veterinária Vista Alegre. Vem! Vem! A Rede TV Shop quer que você mostre o seu talento. Se você é um músico, produtor musical, se você tem uma banda, este é o espaço que a Rede TV Shop abre pra você divulgar o seu trabalho. Do que precisa? Quanto custa? Nada! Só precisa ter talento. Mande agora mesmo o seu vídeo para facebook.com.br. E se você curte o nosso trabalho, se você curte o trabalho dos músicos que já passaram por aqui, acesse agora mesmo o nosso site. redetvshopbauru.com.br. E fique ligado, daqui a pouco tem mais som aqui na Rede TV Shop. E aqui no Fogão Alenha da Rua Araújo Leite 1004, você conta com o almoço de segunda a sábado, das 11h até as 14h. E funciona assim, ó. Self Service por apenas R$ 3,19 cada 100g. Ou Prato Único por apenas R$ 6,99 e mais. O suco é uma cortesia. Tem também, ó, entrega de marmitex de segunda a sexta. E funciona assim, ó. Tamanho pequeno por apenas R$ 10,00. A gente tem o tamanho médio, que vem muito bem recheada, por apenas R$ 12,00. E também tem o tamanho grande, gente. Uma comida deliciosa por apenas R$ 13,00. E tem também o Fogão Alenha Turismo Rural, que funciona sábados, domingos e feriados. Bauru Marília, quilômetro 359. Mais informações pelo telefone 3223 0085 ou pelo ATS 98820 0862. Venha conhecer o Fogão Alenha Paulista. Todas as empresas e profissionais precisam ter um site. Que tal começar o seu agora mesmo? Na ositeweb.com.br, o site é profissional e incrível. Criamos um site completo para o seu negócio. Adicionamos texto, fotos, galerias, Google Maps, links e vídeos. Nós temos tudo o que você precisa. Conectamos o seu site às principais redes sociais. Criamos formulários de contato, botões e muito mais. Visualize onde quiser. Celular, tablet e computadores. O site é otimizado e dinâmico. Personalizado do seu jeito, do seu gosto. É fácil. Fale com a ositeweb.com.br Criamos um site profissional para o seu negócio. Todas as empresas e profissionais precisam ter um site. Que tal começar o seu agora mesmo? Acesse ositeweb.com.br Ou agende um horário pelo WhatsApp. Acesse os quebrámos o seu nome. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Todos os detalhes. Eu me levanto. De onde? De um sonho. O que foi isso? Então... Então? Me e os caras cuidamos um negócio. Holda, holda, backa. Você deixou algo fora. Você escreveu um livro? Todos vivam sempre sempre. Não, eles não fizeram, Arthur. Porque, pela primeira vez, há algo que você não sabe. Algo que ninguém te disse. Você quer a propriedade? Isso é sua propriedade. Eu sei o cara que você é. Eu sei o cara que você é. Eu sei a sua história. Veja! O cara que tirou a arma de ferro. Eu não estou sendo fechado para essa messa. Tem um armão de vocês. Tem apenas um de mim. Eu vou falar. Eu estou feliz de falar. Mas não há modo... Eu estou lutando. Eu estou feliz de falar. Eu estou feliz. Eu estou feliz de falar. So, o que acontece agora? Você sabe o que acontece agora. Você está rapidamente se tornando uma legend. A Trip Bag é onde você encontra tudo para a sua viagem. Malas das melhores marcas e também acessórios. E você compra com muita comodidade. Estacionamento amplo, bem em frente e ambiente climatizado. E se você já está pensando no presente para o Dia dos Namorados e está sem ideia, o presente ideal está aqui na Trip Bag. Para os namorados, a gente vai mostrar aqui, ó, carteiras em couro a partir de R$ 49,99. Agora, para a namorada, tem muita coisa linda e dá para aproveitar sem gastar muito. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Eu começo falando daqui, ó, tem necessaire e também carteiras a partir de R$ 39,99. E bolsas, a maior variedade de bolsas você encontra aqui na Trip Bag a partir de R$ 89,99. São dois endereços com o Antônio Alves 2740 ao lado do Sampa e também Bauru Shopping Piso Terra. O telefone é o 32324748. O presente original para o Dia dos Namorados está aqui na Trip Bag. Isso é mais que necessário. É um diploma igual ao presencial e você estuda a distância na Unicesumar. Aqui tem muitos diferenciais, certo, Daniel? Correto, Eric. Um deles é o livro didático já incluso no valor da mensalidade. Quer dizer, eu não gasto com mais nada. Mais nada, só o valor dela. Olha só que bacana, é a chance de você estudar pagando um valor acessível, se preparar para o mercado de trabalho. Um dos benefícios, né? Mas tem muito mais, inclusive convênio. Convênios empresariais. Custo zero para a empresa. Só benefícios para os colaboradores e parentes. Olha só, então você tem que aproveitar. Nos procure. Vem. Qual o endereço? Na Avenida Comendador José da Silva Marta, 838. Telefone? 414128. Venha buscar o seu, mas venha correndo. Unicesumar? Venha estudar do seu jeito. Oi, Bete. Tudo bem? Como eu nunca falei isso para você, mas vou te falar, eu te amo demais. Um beijo. Aí você paga o almoço depois. Quero desejar para o meu marido, o meu grande namorado, um grande beijo e um feliz dia dos namorados. Te amo, amor. Boa tarde, meu nome é Vitor, eu estou aqui no Boulevard. Eu quero desejar um feliz dia dos namorados para minha namorada Andressa e dizer que eu amo muito ela. Não há nada pior do que não sentir segurança, o que não acontece aqui na Vitiver, certo, Roger? Exato, Eric. Temos aqui, trabalhamos com portaria remota, sistema muito interessante para condomínios, rastreamento veicular e o monitoramento de alarme. Falando em monitoramento de alarme, hoje mais de mil clientes atendidos em Bauru, trabalhamos com comodato, trabalhamos com equipamentos de primeira linha e você que já é monitorado e quiser conhecer o trabalho da Vitiver, o primeiro mês é por nossa conta. Muito bem, então é oportunidade. Você e sua família merecem segurança, a Vitiver sabe disso, por isso está aqui para te atender. Na Avenida Rodrigues Alves, 1435, o nosso telefone é o 3206-1888. Vitiver? Com você, aonde estiver. E com muita segurança, afinal de contas, você precisa. Começando mais um sorteio aqui na Rede TV Shop, a gente está na Clínica Veterinária Vista Alegre e eu estou aqui com a doutora Roberta, um sorteio incrível para vocês. Um ano de banho e tosa e mais, né doutora Roberta? Sim, banho e tosa ou no seu cão ou no seu gato, porque gato, como vocês podem ver aqui, o meu gato, o panda, a gente está mentosa. Além disso, a gente vai dar duas consultas, uma a cada seis meses de nutrologia para o seu animal, ou seja, vou fazer uma dieta específica para ele, para exatamente o que você precisa e o que ele precisa, uma dieta específica, tá legal, gente? Olha que legal, gente, um ano de banho e tosa, mais duas consultas, gente, maravilhosa, aqui com a doutora Roberta. Então, corre participar, entra no facebook.com barra rede tvshop Bauru, segue todo o regulamento e torça bastante para você ser um ganhador desse prêmio. É a Rede TV Shop, o seu canal de vendas e oportunidades 24 horas por dia.